Olá, sejam bem-vindos a mais um Nos Bastidores. Como sempre, é por aqui que você tem a oportunidade de conhecer como os nossos programas são feitos e a batalha que os produtores têm que travar para que tudo saia como planejado e dentro do prazo. Uma hora, Maiara, o chute está pronto. Troca logo essa roupa, pelo amor de Deus. Estou descendo em cinco minutos. Para quem acha que é fácil, a equipe da TV Uva mostra que é com muito trabalho duro e talento que tudo é feito. Quanto tempo eu ainda tenho? Ainda tenho um minuto. É, gente, por trás das câmeras tem muita dedicação e trabalho duro. Para começar, vamos conhecer a produção do programa que estreou junto com a TV Uva em 2008 e hoje é a agenda semanal de quem não quer ficar em casa no final de semana. Você que acompanha o A Dica É sabe que o programa semanal traz muitas dicas para tornar o fim de semana inesquecível. seja com cinema, teatro ou até mesmo com um livro. O objetivo é ser uma agenda cultural para todos. Mas até mesmo para você se divertir, tem que passar semanas pesquisando e buscando informações. Na pré-produção do A Dica É, a gente faz uma pesquisa sobre os filmes que vão estrear na semana que o programa vai ao ar, sobre peças, exposições e shows que vão acontecer ou que estão em cartaz na semana também, que o programa vai ao ar. E após a gente fazer essas pesquisas, a gente coloca os eventos que nós escolhemos, das notas, e enviamos para a aprovação. Aí após essa aprovação que começa o processo de produção. Construir o A Dica É não é nada fácil. O programa passa por várias etapas e a mais trabalhosa é a produção. Na produção é teu trabalho conseguir o seu material, esse material. Então você vai ligar para as assessorias de imprensa, para os museus, para as distribuidoras de filme. O processo de decupagem funciona assim. Você vai ter, por exemplo, no filme, você vai ter um trailer e você vai escolher um momento desse trailer para você poder colocar no A Dica É. Então, digamos que eu escolhi esse momento aqui, do 048 até o 055. E eu vou escrever aqui, no meu roteiro de edição. É onde eu vou colocar para o editor tudo que vai acontecer no meu programa. Então aqui na parte direita eu vou ter todo o meu roteiro mesmo, que foi escrito pelo meu roteirista. Todas as falas dos apresentadores, os offs e onde entram os sobsons. Vou mostrar para ele. Uma menina tem a infância conturbada por sofrer de doença crônica digestiva, mas irá ver que a vida pode dar uma reviravolta quando um milagre acontece. Então, quando isso vai tudo para o editor, o teu trabalho para de ser trabalho de produção e começa a ser um trabalho de pós-produção. Outra parte importante é o roteiro. Escrever o que o apresentador vai falar requer uma série de pesquisas, erros e acertos até chegar no texto real. Pensa que é fácil? Até mesmo quem escreveu o que eu estou falando teve que quebrar a cabeça para deixar o programa mais leve e divertido. Obrigada, roteirista! Agora sim! Luz, câmera e... Não, não! Antes de entrar em ação, são muitos os detalhes que precisam ser conferidos para que nada dê errado na hora de gravar. Depois que a parte técnica está toda pronta, é a vez dos produtores acompanharem a gravação com apresentadores. Para fazer bonito diante das câmeras, o texto tem que estar estudado e a dupla em sintonia. Na gravação da Dicaé, a gente passa o TP para os apresentadores, que é o que eles leem, no caso o texto. A gente também... É todo um trabalho de direção. A gente vê se a postura dele está correta, a dicção está correta, se o olhar dele não está vazando da câmera. A gente passa o texto junto ao mesmo tempo para ver se ele vai falar tudo certinho. E depois, no final, a gente entrega o material para a edição. É basicamente isso. Melhor. Foi bem melhor. Você ainda está se mexendo e tremendo a perna e o ombro. Acha que acabou só porque já gravamos? Nada disso! Começa agora o processo de pós-produção, onde todo o material será cortado e editado. Te dei muito trabalho? Foi tranquilo, a Dicaé está pronta já. Bom, o nosso trabalho aqui na edição, a gente recebe o material bruto que vem do estúdio e a gente tem o trabalho de cortar o material e separar os vídeos bons dos vídeos ruins. No caso, isso é um trabalho em parceria com a produção, quando eles decupam o material e enviam o tempo que eles querem de tal vídeo, de tal trailer, para que a gente possa montar esse material para que ele venha se transformar no programa que todo mundo assiste. O fundo verde também, conhecido como Chroma Key, que é gravado lá no estúdio, o nosso trabalho aqui na edição é acertar esse fundo e botar alguma imagem atrás ali do apresentador. No caso desse programa, a Dicaé já tem um fundo pré-estabelecido. Aí o nosso trabalho é usar a ferramenta do programa para ficar correto e cortado e não ficar a imagem flutuando atrás do apresentador. E depois que a gente finaliza, a gente tem que passar por uma revisão. Agora sim, tudo pronto. Hora de acompanhar as melhores dicas de fim de semana. Então é hora de esfriar a cabeça e relaxar. Está no ar o A Dicaé. Por falar em trabalho duro, você já se imaginou andando por todo o campus até encontrar as melhores histórias sobre os temas mais inusitados? E assim começa o Blitz TV Uva, novo quadro que traz alunos de diferentes cursos em situações engraçadas com muito bom humor. O Blitz TV Uva é um quadro para a web que vai ao ar em torno de duas vezes por semana e o nosso conteúdo é sempre sobre temas mais inusitados. Que a gente tenta ir atrás de respostas engraçadas, respostas inusitadas pelo campus todo. Às vezes a gente vai na praça de alimentação, no bosque, na cara de pau mesmo. A gente grava no celular, aborda a pessoa, pede licença. Oi, dê licença, você pode gravar? O Blitz de hoje é sobre um tema. E normalmente as pessoas não querem gravar, tem vergonha. Ah, então, toda vez que eu estou na casa dele, ela sempre faz uma comida que eu não gosto e eu fico muito irritada. É sempre algo horrível, tipo, estrogonoce. E aí quando eu viajo, ela faz camarão, que é a minha comida preferida. Ah, eu acho que é a bipolaridade da minha querida sogra, linda, maravilhosa, que eu chego na casa dela, me trato como um príncipe e trato minha namorada como uma escrava. O objetivo é realmente comunicar entre a galera de outros cursos, de nutrição, de enfermagem, de todos os cursos, participarem mais dos nossos programas. Então é como se fosse um povo fala. A gente pergunta e todo mundo vai responder. Então é um bom programa, é gratificante quando a gente vê indo ao ar, e a galera comentando, curtindo, ficando feliz com o que apareceu. Música e bate-papo são os ingredientes da nova temporada do Entrando no Clima. E é claro que a nossa equipe foi até lá conferir os bastidores dessa gravação. Carrossel de Emoções, Leone, Que Loucura, Chico Chico e João Mantuano trouxeram boa música para o auditório da Universidade Veiga de Almeida, no campus Tijuca. Para o sucesso da gravação, a plateia foi um ingrediente fundamental. Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais um Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Enquanto todo mundo se divertia, tinha uma galera de olho em tudo o que estava acontecendo para movimentar as redes sociais e deixar o pessoal de casa com aquela vontade de estar no auditório com a gente. A equipe foi toda dividida em várias funções. Teve quem ficou do lado de fora, quem ralou muito montando o cenário, a produção ficou do começo ao fim, sem desanimar. Por mais divertido que seja, por mais legal que seja e tudo mais, é uma gravação. O resultado dessa gravação você confere em breve na TV Uva. Enquanto isso, vamos produzindo outras novidades. Para ficar por dentro de toda a correria que rola por aqui, acompanhe a gente em todas as redes sociais, site e blog. Agora é hora de subir os créditos. Tchau, 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 tchau Obrigado.